Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Luanzinho Vaqueiro Vamos começar mais um vídeo com fé em Deus Nossa Senhora Aparecida Que Deus Nossa Senhora nos abençoe sempre, perdoe nossos pecados, livre de todos os maus, domine nossos passos Abençoe nossa vida, nossos sonhos, nossa família, amigos e animais Abençoe nossa casa, automóvel, livre de todos os pensamentos finos de nós Galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um card que já está confirmado Que de um lado está o competidor, que já levou dois títulos do campeonato do portal E do outro lado tem o competidor que já levou um título Estamos falando do Delvano Almeida vs o Júnior Latés Pra quem não sabe, vai ter dois dias do evento da segunda edição do X1 ao vivo da BetVip Que vai ser lá no Parque Genésio Araújo, no comecinho de julho Quando estiver nas férias do portal, pois vai finalizar o primeiro semestre dessa semana E só volta o Santo Grado no finalzinho de julho pra agosto E vai ter essa edição, a segunda edição, onde a primeira foi lá na Arena Pixbet E agora vai ser lá no Genésio Araújo, lá na Paraíba, né, Cadernes Souza Então, o card está confirmado entre o Delvano Almeida e o Júnior Latés O Delvano provavelmente vai no Leta Paulo Silva Pela montaria que o Júnior está correndo É a panteia da fêmea, mas tem o Cíler Braga, a princesa Nil Outro animal E eu quero que vocês comentem aí embaixo Pra quem vai a sua torcida, né Pois são dois competidores Que são arrochados, são duros na faixa, né Sabe correr boi e já levaram o título do portal Então, comenta aí embaixo pra quem vai a sua torcida Se está do lado do Delvano Almeida Que está representando a BetVip Ou do lado do Júnior Latés que está representando a BetSport Lembrando que é cinco carreiras pra cada Pois é a edição e não etapas do portal Então, fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida Fique com Deus, Nossa Senhora Então, boa noite Amém